Já está no ar, futebol na veia, aqui na Poliesportiva. Opa, chegamos para mais uma edição, nossa décima edição do futebol na veia, aqui na Poliesportiva, edição número 10, primeira dezena completada. Sejam muito bem-vindos a este programa, que a gente vai falar sobre uma porção de assuntos. Vamos falar sobre o futebol sul-americano, vamos falar sobre o futebol europeu, sobre o futebol asiático, e trazendo informações da Liga dos Campeões da Europa. Vamos trazer informações também da Libertadores, que está chegando ao fim, já temos os finalistas já definidos, e a Liga dos Campeões ainda na sua fase de grupos. Então tem muita coisa boa, além dos campeonatos nacionais, que são o nosso carro-chefe do programa. Muito bem, eu sou o Gabriel Max, apresento mais uma vez esse programa para vocês, e ao meu lado, Icaro Dias está aqui para comentar sobre tudo o que aconteceu durante essa última semana no mundo da bola. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Icaro Dias. Muito obrigado, Gabriel Max, muito obrigado a você, ouvinte da Rádio Polo Esportiva, que está mais uma vez aí, sendo fiel a esse programa na sua décima edição. Muita coisa legal, algumas coisas mais ou menos, mas o importante é a gente falando sobre o maior esporte do planeta, que é o Futebol, Soccer, Futebol, enfim, qual o nome que você quiser dar para a nossa querida bola que corre nos gramados dentro e fora? Muito bem, e desde já gostaria de pedir mais uma vez para que você dê like no nosso vídeo no YouTube, compartilhe, que é muito importante o compartilhamento de vocês, se vocês gostaram do nosso programa, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, isso é importantíssimo para o crescimento do futebol na veia na poliesportiva, tá bom? E também as nossas redes sociais, acesse no Facebook, Instagram ou também no Twitter. No Facebook é www.facebook.com barra Rádio Poliesportiva. Também no Instagram, no Instagram é arroba Rádio Poliesportiva e no Twitter, arroba R Poliesportiva. Dentro das nossas redes sociais, você pode acompanhar tudo, inclusive quando sai o nosso programa, né? Então temos sempre novidades, acompanhe, fique sempre ligado, que sempre tem coisa boa, sempre temos atualizações, temos os TBTs na quinta-feira, temos muita coisa legal para você que gosta de esporte. Lembrando que na poliesportiva, assim como o nome já diz, nós, além do futebol, tudo quanto é tipo de esporte. Então você vai encontrar basquete, você vai encontrar vôlei, futsal, tênis, enfim, vai encontrar de tudo, do automobilismo e também acesse o Futebol na Veia também, né? Então arroba Futebol na Veia no Instagram e o site www.futebolnaveia.com.br para você acompanhar as notícias sempre em primeira mão de todos os campeonatos, além dos nossos boletins já gravados semanalmente, tá bom? Então vamos começar o nosso programa, vamos dar início com o boletim de Pedro Ferri, que fala sobre o campeonato argentino e além do campeonato argentino, mas ao final do programa vamos falar também sobre semifinal de Libertadores, vamos falar sobre superclássico que rolou nesta semana. Então vamos lá, vamos com o Pedro Ferri. Qual é, Pedro Ferri? Traz para a gente aí as informações, o que temos de novidade sobre o campeonato argentino. Finalmente o Boca Juniors conheceu a sua primeira derrota na Superliga Argentina. Com a cabeça no superclássico, o técnico Gustavo Alfaro mandou a campo uma equipe alternativa, onde os considerados titulares figurou apenas o goleiro Estevam Andrada. O Racing aproveitou a oportunidade, dentro da bomboneira bateu o rival pela vantagem mínima. Mesmo com o revés, o Boca segue na liderança, com 21 pontos, enquanto a Academia subiu para a quinta colocação e chegou aos 19. O artilheiro magro da noite foi o meia-direita Matias Saracho, que aproveitou o cruzamento açucarado de Cristaldo. Cabe ressaltar que a trama ofensiva construída pela equipe de Eduardo Cudê foi idêntica ao gol de Nacho Fernandes, o segundo do River Plate, no Monumental de Nunes, contra o Boca na partida de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. Se o Xenês pensava no missionário, o missionário pensava no Xenês. Do mesmo modo que Alfaro, o Gachardo mandou à campo apenas um titular, o zagueiro Lucas Martins IV. No estádio Rúlio Humberto Grondona, Arsenal de Sarandim e River Plate protagonizaram um espetáculo de partida. 3 a 3. Logo aos 10 minutos da etapa inicial, Lucas Piobe pegou sobra de um escanteio cobrado pela direita e com muito tempo para pensar no que fazer, acertou uma bomba no cantinho do arqueiro, que poderia ter se saído melhor do lance. 20 minutos depois, o Arsys chegou ao segundo, se fazendo valer do mau posicionamento da defesa, que estava em linha alta na altura do meio campo, Álvaro Soares descolou o belo passe para Juan Caprofi. O ex-Iver, então, cara a cara com o goleiro Bolonha, deixou o goleiro no chão e correu para o abraço. 2 a 0. Aos 13 minutos da etapa complementar, o River Plate diminuiu. Nath Scouco finalizou com maestria uma jogada que não merece um adjetivo menor. Aliás, peço um favor ao ouvinte, se você ainda não viu esse gol, veja e tire suas próprias conclusões. Ao meu ver, Gachardo começou a treinar futebol no CT de Ezeiza. 3 minutos mais tarde, Nicolas Jimenez, após nova falha de Bolonha, ampliou para o Arsenal. Logo após o terceiro gol, Munheco promoveu o retorno do meia Juanfer Quinteiro, que, em 18 de março, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. 4 minutos depois, o colombiano cobrou escanteio na cabeça de Nath Scouco, que fez 3 a 2. Aos 41 minutos, Juanfer participou da jogada que resultou no terceiro do River, ao dar passe para Matias Soares, que cruzou fechado, e contou com o auxílio de Fernando Torrent, que jogou contra o próprio patrimônio. O River é o sexto com 18 pontos, já o Arsenal de Sarandi é o oitavo com 16. Ao final da partida, o técnico Sérgio Rondina foi questionado sobre qual seria a fórmula para bater a equipe de Marcelo Gachardo. Abre aspas para o comandante. Eu não sei. Contra o River, mesmo se você fizer 5 gols, você não tem certeza se vai vencer. Tachéres e Lanús também fizeram um jogo de 6 gols. O Granat bateu a equipe de Córdoba fora de casa por 4 a 2. Rossessand, de pênalti, Bernabéi, meia de apenas 19 anos, estreante da noite, Marcelino Moreno e Nahuel Tenaglia marcaram para o maior clube de bairro do mundo. Dairo Moreno e Nahuel Bustos descontaram. Aos olhos de quem não assistiu a partida, o Lanús foi quem mais criou, finalizou e trocou passes. Ledo engano. Foram 22 chutes do Tachéres contra 6 do Lanús. 62% de posse de bola contra 38. 522 passes contra 353. O segundo colocado, com o mesmo número de pontos do Boca, é o Argentino Juniors, que bateu independente no Libertadores de América por 1 a 0. O meia colombiano Felipe Roa foi expulso ainda no final do primeiro tempo. Com um homem a menos, o Rojo não foi capaz de suportar a pressão. Aos 40 minutos do segundo tempo, Elias Gomes, após jogada ensaiada, tirou o zero do placar. O Clube de Avechaneda é apenas o 14º na tabela de classificação. Dessa maneira, o técnico Sebastião Becassé começa a balançar no cargo. No Clássico de Parque, Patrício Zuruacan, com gols de Lucas Barrios e Fernando Coniglio, venceu o São Lourenço e chegou à 4ª partida consecutiva sem derrota. O Globo é o 17º, com 13 pontos. O Ciclom, em queda livre na tabela, estacionou nos 16 pontos e é o 10º. Há a se ressaltar também as vitórias de 1x0 fora de casa do Vélez Sarsfield, sobre o Rossário Central, e do Union de Santa Fé, sobre o Rinácia e Esgrima. Devido às eleições presidenciais, no final de semana, a 11ª rodada da Superliga Argentina será disputada no decorrer da próxima semana. A partida de abertura ocorrerá na terça-feira, 29, e terá frente a frente News Old Boys e Rinácia. Argentinos Júnior contra Tageres e Lanús diante do Boca Juniors também são confrontos da rodada. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Está aí cheio de emoções o campeonato argentino de Pedro Ferri trazendo tudo esmiuçado sobre as partidas, sobre o campeonato em si. O que dizer, Icaro Dias, sobre mais essa rodada do campeonato argentino? Rodada que é muito surpreendente, né, Gabriel? O jogo do River Plate e o River Plate com o time reserva, jogando muito bem contra o Arsenal de Sarandí, como o próprio Pedro citou, parecia o gol do Boca, o gol do River, melhor dizendo, parecia futebol. Então, o Gadiardo com maestria elevando o River a um patamar completamente diferente dentro do futebol sul-americano. Se a gente for lembrar, no começo da década, o River tinha problemas financeiros, foi rebaixado. E hoje em dia, o River é o principal time do Fino. E mesmo no campeonato argentino, está apenas três pontos no líder Boca. E daqui a pouco a gente fala o que aconteceu entre River e Boca, que foi o grande jogo da semana aqui no nosso continente. E esse jogo empatado em 3x3, né, muito movimentado, tanto lá quanto cá. E na classificação do campeonato argentino, ainda segue. Assim como o Icaro acabou de mencionar, o Boca Juniors consegue manter-se, apesar da derrota, porém o argentino júnior já empatou em número de pontos. Com 21 pontos, então, Boca Juniors e Argentinos Juniors. É, então a coisa está começando a ficar complicada para o time chinês. Lanús na terceira colocação com 19, assim como o Vélez Sarsfield e Racing, todos com 19. Então, do terceiro até o quinto, todos com 19 pontos. Depois vem o River Plate com 18, New South Boys com 18 também, juntamente com o River Plate. Depois tem o Arsenal de Sarandi, com esse empate, se mantém também nessa zona de classificação. E o Tagéres na nona com 16. Lembrando que o San Lorenzo também permanece com 16 pontos ganhos. O San Lorenzo que vem de duas derrotas, vem de dois resultados negativos. Então, está começando a se complicar um pouco mais na tabela. É, o time do Papo não está conseguindo fazer milagre, né? Nessas últimas cinco rodadas, quatro derrotas e apenas uma vitória. Então, o Solorenzo sofrendo bastante. Se eu não me engano, essa vitória foi contra o Boca Juniors. Então, ainda tem esse ponto a mais, né? Ganhou do líder, mas, às vezes, assim, vem com uma campanha pífia, né? A gente pode dizer assim. E outra equipe também de tradição do futebol argentino que não está muito bem é justamente o Rosário Central. Quatro empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Então, tem que estar o sinal de alerta ligado lá na cidade de Rosário. Muito bem. Vamos agora partir para o Uruguai. Vamos conversar agora com o Luciano Massi. Luciano, traga as informações do Campeonato Uruguai e a gente volta, então, para comentar sobre a primeira divisão, né? A primeira divisão de Uruguai. A pelota não para de rolar na terra de Cavani Soares. No último final de semana, foram disputadas oito partidas e todas foram válidas pela sétima rodada do torneio Clausura. Começando o nosso giro pelas cantias uruguaias, no sábado 19, a equipe do Plaza Colônia superou o Fênix com facilidade, 2 a 0. Em seguida, o progresso, invicto a 11 jogos, ganhou do Danúbio por 2 a 1. E por fim, no estádio Grand Park Central, o líder nacional venceu o Atlético Serro pelo placar de 2 a 0, com destaque para o gol de Brian Alcampo, na voz de Martin Kesman. Já no domingo 20, o River Plate despachou o seu largo por 3 a 2. A equipe do Defensor Sporting passou o carro em cima do Racing no estádio Luiz Francine, 4 a 0, com direito a doblete do argentino Mariano Pavone. na voz do radialista Diego Jocas. Dando prosseguimento, Liverpool e Juventude não saíram do zero. Hampla Juniors vs Wanderers também terminou empatado, só que por 1 a 1. E fechando a sétima rodada do clausura, Ceboja Rodrigues marcou e o Penharol venceu o Boston River pelo placar de 1 a 0. Alberto Kesman relatou o gol. Agora falando sobre a oitava rodada, na sexta-feira 25, o River Plate encara o Nacional, que é líder do clausura. A equipe do Atlético Cerro recebe o Fênix. Em duelo direto pela vice-liderança, o Plaza Colônia encara o progresso. No sábado 26, teremos Boston River contra a Defensor Sporting. Racing vs. Hampla Juniors. O Danúbio encara o Penharol. A equipe do Wanderers recebe o Juventude. E para fechar, o Cerro Largo pega o Liverpool de Inácio Ramírez, artilheiro da competição com 19 gols. Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. É, rapaz, está com tudo também o futebol uruguaio aqui na Poliesportiva. As coisas estão começando a... a se fechar já. Já tem time já começando a se destacar um pouquinho mais, mas na tabela ainda tem alguns times bem embolados, né? Muito embolado, né, Gabriel? Se a gente for pegar a tabela geral do Campeonato Uruguai, a tabela anual, tem o Nacional com uma certa vantagem em cima do Cerro Largo. Até tranquilo, por enquanto. É, sete pontos de diferença. Aí depois começa a ficar um grupinho um pouquinho mais apertado ali com o Cerro Largo com 55, o Penharol com 54, o Progresso com 49, o Liverpool foi campeão do Intermédio com 47. Aí já começa a cair o pessoal ficar um pouquinho mais abaixo, né? O Plaza Colônia com 43, o Fênix com 41, o Fênix que liderava, né, o Campeonato Uruguai, depois a venda do... puxar aqui pela cabeça do Leonardo Fernandes na última temporada o time caiu muito o nível técnico. E daí você começa a ver as outras equipes, né? O River, o Boston, o River Plate, o Boston River, Danúbio, aí começa aquelas equipes que não tem tanta pretensão assim dentro da competição, né? Então, um campeonato muito equilibrado, no meio de tabela e com o Nacional um pouquinho à frente, né? Lembrando que o Nacional foi a melhor equipe uruguaia na última edição da Copa Libertadores, chegando às oitavas de final e sendo eliminada pelo Colorado. E só lembrando que na tabela de descenso, o Boston River, apesar de na tabela anual estar indo relativamente bem, né? Temos... O pessoal precisa ficar de orelha em pé pra não cair. Porque na tabela de descenso está apenas na décima quarta colocação, com 65 pontos, mais 72 pontos somados, né? Que dá uma média tem o seu promédio de 1.107 E depois tem o Rampla Juniors e o Juventude. O Juventude praticamente já rebaixado pela tabela de descenso aí porque tem apenas 29 pontos conquistados. Vamos aguardar, né? Nessa tabela de descenso de 2019 do Campeonato Uruguaio também pra ver o que acontece. Mas por enquanto o negócio está feio ainda pra Boston River, Rampla Juniors e o Juventude. É, o Juventude já não tem mais grandes perspectivas dentro do campeonato, né? O Rampla está dependendo como tiver a tabela dos próximos jogos. Pode até sonhar com uma possibilidade de escapar do descenso uruguaio. Mas está o campeonato bem puxado na parte de baixo da tabela, Max. É, e nesse clausura até que o Juventude não está tão mal assim, né? Das pernas, né? Está na décima primeira colocação mas precisa correr e acho que assim já não tem como mais alcançar os adversários diretos então é um fortíssimo candidato ao descenso neste ano. Ah, infelizmente ninguém gosta de disputar as divisões inferiores mas no caso aí não tem jeito não acho. E a gente estava falando sobre o Fênix também o Fênix que fez uma ótima campanha no Apertura, né? Tinha um dos seus principais jogadores que foi vendido ele que teve uma rápida passagem pelo futebol mexicano e agora está defendendo a Universidade Católica né? E baixinho novo rapaz, né? Então faz muita diferença ter a ausência de um jogador importante acaba complicando para o time do Fênix que ocupa nesse clausura ocupa apenas a décima quinta colocação. Exatamente, Gabriel. Quando você tem um jogador diferenciado a tendência é a equipe evoluir bastante dentro da competição algo que aconteceu com o Fênix na última temporada quando você perde esse referencial cai muito o nível técnico da equipe a gente pode citar várias equipes dentro do futebol brasileiro que quando perderam o seu principal jogador caiu muito por quê? Porque não tem aquela referência não tem o cara que vai decidir o cara que vai chamar o jogo você pode pegar o Santos mesmo quando perdeu o Bruno Henrique caiu um pouco o nível técnico o Leonardo Fernandes nessa primeira nessa primeira parte disputada no começo de 2019 mandou muito bem conseguiu fazer diversos gols conseguiu fazer diversas jogadas fazendo com que a campanha do Fênix fosse de segunda colocação no torneio apertura depois já do intermédio e no clausura pelo menos por enquanto foi só decaindo é que ele salvou a equipe do rebaixamento na última temporada conseguiu elevar o patamar do Fênix para brigar com o Penharol e também com o Nacional só que depois que você perde um jogador de um altíssimo nível técnico a tendência é cair muito são poucos os treinadores no futebol sul-americano que conseguem manter o mesmo nível mesmo quando perdem um jogador desse quilate e ele se destacou tanto que acabou sendo vendido para o time mexicano e depois repassado para a Universidade Católica então vamos la Universidade de Chile não a Universidade Católica não vamos confundir as bolas então la U de Chile muito bem quantas equipes que se chamam Universidade temos no futebol sul-americano temos o Universitário do Peru temos a Universidade Católica Universidade de Chile Universidade do Equador do Equador algumas universidades participando bastante até mesmo no futebol mexicano o Pumas é uma universidade se eu não estou enganado é o UNAM é o Pumas ou o Tigres o Pumas é o Pumas é verdade o Pumas muito bem a gente falou agora sobre o Campeonato Uruguai e vamos falar já mencionamos sobre o Pumas nessa última nessa última pincelada de Icaro Dias então vamos agora com o Saracafé que traz as informações do Campeonato Mexicano O Tequilão vamos lá vamos com o Saracafé já já a gente volta para comentar também Olá amigos a 14ª rodada do Apertura terminou neste último final de semana e como sempre foi marcada por seus destaques sejam eles bons ou ruins com 26 pontos o Santos Laguna é líder do torneio e o técnico Guilherme Amada está conseguindo cumprir seus objetivos com a equipe sendo a favorita para levar o título de vice-líder o Necate está conseguindo se manter nas primeiras posições mesmo com os desfalques na última partida quase venceu o América mas o empate veio no final Arriba Juárez eu já havia falado que os humilhados seriam exaltados não é? pois bem contra o Pachuca eles ganharam e põe na conta aí já é a 4ª vitória dos Muchatis no campeonato e olha só que felicidade o grande passo que o Querétaro vem dando tem um responsável com nome e sobrenome Victor Manuel tem sabido muito bem como mexer na equipe desde a defesa até a frente de infeliz podemos citar a situação que vive o Vera Cruz mas o que realmente gerou polêmica foram os atos de vandalismo que ocorreram no estádio Alfonso Lastras entre os torcedores do Querétaro e Atlético São Luís com isso a partida precisou ser suspensa aos 84 minutos o paraguaio Carlos Ferreira foi o herói do Monarcas após o hat-trick graças a sua ótima atuação o jovem de 21 anos colocou a equipe no top 8 da classificação incrível não é mesmo? e olha que ambicioso o meia do Cruz Azul Roberto Alvarado disse que estaria disposto a ouvir alguma proposta de Ricardo Pelais para ir para o Guadalajara mas deixou bem claro que não quer sair de La Máquina sem antes conquistar algum título falando em Ricardo Pelais é oficial após sua saída do Cruz Azul um dos técnicos mais desejados chegou a altivas de Guadalajara no comando já conquistou diversos títulos clausura abertura além da Conca Champions sucesso para ele gente essas foram as informações do campeonato mexicano eu sou Sara Café futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção muito bem os humilhados serão exaltados assim como Sara Café falou isso tudo por conta da vitória do Juárez nessa última rodada que fez com que o time saltasse ali da zona de rebaixamento e agora está conseguindo respirar um pouco mais né Icaro Dias é uma equipe que estava com muito trabalho para tentar crescer dentro do do Tequilão a gente estava citando que estava difícil estava complicado para a equipe do Juárez mesmo com todas essas complicações que a equipe vinha passando no campeonato mexicano nos últimos 5 jogos até conseguiu melhores resultados né conforme a própria Sara falou duas vitórias dois empates e apenas uma derrota já puxando para baixo o Puebla o Toluca o próprio Chivas Guadalajara que é uma equipe tradicionalíssima no futebol mexicano se a gente for pegar a outra ponta da tabela a equipe que mais vem crescendo nos últimos jogos é o Tigres né com o trabalho do Tuca Ferretti ali muito próximo a equipe do Santos Laguna né diferença de 3 pontos o América do Folclórico o Miguel Herrera não está conseguindo aí emplacar no campeonato mexicano apenas uma vitória nos últimos 5 jogos então fica complicado para para a equipe do América do México e o Querétaro que mesmo que caindo né nos últimos 5 jogos vinha de um empate e duas derrotas conseguiu duas vitórias para tentar alcançar o Santos Laguna mas a equipe do Laguna vem muito forte dentro da competição lembrando que o Nekatza tem um jogo a mais né está com 25 pontos na segunda colocação enquanto tem um caminhão de gente com 13 jogos então o Santos Laguna com 13 o Querétaro com 13 o Leão também com 13 o próprio Tigres então fica difícil para quem tenta buscar uma melhor colocação no campeonato né o Nekatza então tem que torcer por resultados assim também como o América o América também tem 14 jogos e tem que torcer para ter uns tropeços ali para tentar ter uma melhor colocação na hora que for para o playoff do Tequilão muito bem falando rapidamente sobre os goleadores o Julio César Furt ele é o líder com 9 gols juntamente com Mauro Quiroga do Nekatza depois temos o Gignac na terceira colocação com 8 gols Alan Pulido com 7 Brian Lozano Franco Rara e José Juan Macias todos com 7 gols são estes os goleadores do campeonato mexicano muito bem vamos agora rapidamente já passar a bola para o outro lado do mundo vamos agora com o Leonardo Abraão que traz o boletim chinês qual é a boa da semana Leonardo Abraão que temos de bom no campeonato chinês no último final de semana a bola voltou a rolar na China e tivemos a 26ª rodada da Superliga abrindo a rodada na sexta-feira o Guangzhou Evergrande líder da competição visitou o Shenzhen e penou para vencer um dos candidatos a rebaixamento 3x2 no placar ainda na sexta o Tianjin Tianhai venceu o Huang Zhao por 3x1 e saiu da zona de rebaixamento empurrando o Shenzhen para a degola já no sábado em casa o Guangzhou RF perdeu por 3x1 e o Beijing Guan até então vice-líder recebeu o Shanghai SPG em confronto direto da liderança e acabou perdendo para o atual campeão agora o Shanghai SPG é o atual vice-líder da competição já no domingo encerrando a rodada o Tianjin Teda bateu o Beijing Ren por 1x0 o Jiangsu Suning fez 4x1 no Ebay Fortune com direito a um gol do brasileiro Miranda que fez o primeiro gol na China o Enanjiani bateu o Chongqing Nandai por 1x0 e o Shanghai Shenhua bateu o Dalai Fang por 2x1 agora na classificação permanece o Guns Evergrande em primeiro com 62 pontos agora na vice-liderança o atual campeão o Shanghai SPG com 59 e em terceiro colocado o Beijing Guan com 58 brigando para não cair em décimo quarto temos o Tianjin Tianhai com 21 pontos e já no Z2 temos o Shenzhen com 19 e o Beijing Ren com 12 pontos cada vez mais perto do rebaixamento agora na vigésima sétima rodada melhor dizendo teremos o confronto entre Chongqing Dandai e Shanghai Shenhua abrindo os trabalhos na sexta-feira já no sábado Ebei Fortune e Gunsu RF Beijing Guai e Tianjin Teda e Shenzhen e Huan Zhao já no domingo teremos Tianjin Tianhai e Benjin Ren em confronto direto pelo rebaixamento teremos também o líder Guns Evergrande recebendo o Enangiane o vice-líder recebendo o Dalai Fang e o Jansu Suning jogando contra o Shandon Luneng ainda mais nesta quarta-feira tivemos a última partida de um clube chinês na atual edição da UFC Champions League Liga dos Campeões da Ásia já que o Guns Evergrande atuando em casa perdeu mais uma vez para o Raw Red do Japão dessa vez por 1x0 somado com o resultado de 2x0 do primeiro jogo a equipe japonesa avançou a final e eliminou os chineses agora uma notícia envolvendo brasileiros envolvendo jogadores brasileiros depois da naturalização do atacante Elkson mais quatro brasileiros estão próximos de defender a seleção chinesa e são eles Ricardo Goulart Alan Carvalho Fernandinho Conceição e Aloysio Boi Bandido segundo a imprensa de Pequim os quatro já teriam recebido seu passaporte chinês e apenas aguardam algumas burocracias para se tornarem oficialmente cidadãos chineses e poderem serem convocados à seleção a ideia do técnico italiano Marcelo Lippe é contar com os jogadores na convocação do próximo mês de março apenas em 2020 essas foram as informações do futebol chinês eu sou Leonardo Barão para o futebol na veia futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção rapaz um caminhão de gente aí para o campeonato chinês de brasileiros se naturalizando Boi Bandido Alan Carvalho Fernandinho Conceição Ricardo Goulart além do Elkson que já está fazendo gol e tudo lá pela seleção chinesa olha esse trio de frente aí é assustador viu Gabriel se eu pegar o trio de frente com o Wilkesen o Goulart e o Boi Bandido olha ainda mais no futebol asiático não sei se a China consegue a classificação para a próxima Copa do Mundo em 2022 aliás a última vez que a China disputou uma Copa do Mundo foi justamente no ano que o Brasil foi pentacampeão então vamos torcer para a China quem sabe para o próximo Mundial e também quem sabe a seleção também conquistar o Exa Campeonato mas agora voltando sobre a parte séria da coisa não que não seja séria o Brasil conquistar o Exa falando sobre o Campeonato Chinês o crescimento do Xangá SPG a gente sempre estava lembrando aqui no programa o crescimento dessa equipe que era uma equipe que ia brigar que estava correndo por fora muitas pessoas não estavam apostando agora já está em segundo já está 3 pontos do Guanzu a sorte do Guanzu que o Guanzu tem 2 vitórias a mais então mesmo com o tropeço o Guanzu no confronto para tirar a diferença para ver quem fica com a primeira colocação teria uma vitória a mais então essa é a vantagem da equipe treinada pelo Fábio Canavaro o Guanzu e outro ponto interessante que mesmo tirando alguns jogadores do Xangá SPG levando para o Guanzu o Xangá consegue fazer um trabalho muito bom e mesmo assim consegue brigar pelo título porque as vezes quando tem aqueles esmanches que a gente chama muito aqui no Brasil que ó vem o caminhão da China vem um dois caminhões da China e leva um monte de gente o Xangá sofre mais ou menos perdendo seus principais jogadores mas consegue jogadores do mesmo nível técnico e brigar mesmo assim pela competição agora o que mais assusta é a queda do Benjin porque o Benjin ele vinha mostrando um nível técnico muito interessante mas não sei se essa última rodada mostrou que o Benjin não tá com aquela pegada mesmo já pelo título porque não poderia ter perdido esse último jogo da da maneira que perdeu né o Benjin na última rodada acabou perdendo o jogo pro Xangá SPG né confronto direto pela vice-liderança e que a gente sabe quem tá querendo brigar pelo título não pode perder num confronto direto a segunda a segunda colocação né então o Benjin precisa ter um pouco mais de de foco na hora do vamos ver muito bem vamos agora rapidamente também já passar a bola agora pra Rafa Regis Rafa Regis que sempre traz aquele gongo né no começo das suas dos seus boletins então vamos gongar aí vamos começar com o gongo chega aí Rafael Regis traga as informações do campeonato japonês vamos lá Irashaimase seja muito bem-vindo muito bem-vinda a este resumo do que aconteceu e vai acontecer na J-League o campeonato japonês é meus amigos tá quase na hora de conhecermos o grande campeão da terra do sol nascente afinal de contas faltam apenas cinco rodadas para o fim do campeonato bom vou dar alguns destaques aqui da vigésima nona rodada que aconteceu no último final de semana o atual líder Kashima Antlers jogou na sexta-feira empatou em 1x1 com o Matsumoto Yamaga que briga aí jogo a jogo para sair do Z3 o Kashima saiu perdendo e só achou aí o gol de empate no segundo tempo no sabadão foi a vez do FC Tóquio entrar em campo já sabendo do resultado do Kashima não podia vacilar né venceu o Viseu Kobe por 3x1 e se igualou ao Kashima nos 56 pontos mas quem também tá na parada é o Yokohama Marinos dos três primeiros colocados foi o único que jogou diante de sua torcida e não deu chances para o Shonam Belmari vencendo por 3x1 depois dessa rodada o G3 ficou com o Kashima Antlers e o FC Tóquio empatados com 56 pontos com o time de Kashima levando vantagem no saldo de gols logo abaixo está o Yokohama Marinos com um ponto a menos 55 no Z3 o décimo sexto colocado é o Shonam Belmari com 31 pontos só lembrando que quem fica nessa posição ao final do campeonato tem que enfrentar o vencedor de uma seletiva entre o terceiro e o sexto colocado da segunda divisão para permanecer na elite o penúltimo colocado é o Matsumoto Yamaga com 29 pontos e o Lanterna segue sendo o Jubilo Yuata com 22 bom meu destaque final agora saindo um pouco da J-League foi a classificação do Urawa Red Diamonds para a grande final da Liga dos Campeões da Ásia o time de Saitama venceu novamente o Guangzhou da China na partida de volta das semifinais carimbando aí a vaga na finalíssima assim como em 2017 ano aliás em que o Urawa foi o campeão o gol da vitória diante dos chineses foi marcado por Shinzo Koroki aos 5 minutos do segundo tempo seguinte o jogo foi entre um time japonês outro chinês mas a narração do gol vai ser em árabe beleza? bom e também assim como em 2017 o adversário do Urawa na final será o Al-Ilau da Arábia Saudita meus amigos fim de semana que vem não teremos rodada da J-League porque a Copa do Imperador pede passagem mas mesmo assim eu estarei aqui de volta com mais informações sobre o futebol lá pelos lados do Japão Rafael Regis para o futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção é Rafael Regis trazendo as informações falando inclusive sobre o Urawa Reds que venceu mais uma vez o Guangzhou Evergrande venceu pelo placar de 1x0 e fará a final da Champions da Ásia contra o Al-Ilau o Al-Ilau que venceu a primeira partida contra o Al-Sadi por 4x1 e perdeu a segunda partida por 4x2 por 4x2 por causa de um golzinho que o Al-Ilau fez acabou classificando e o Al-Sadi ficou pelo caminho é o Al-Ilau que é o time do Kwejá que foi para o futebol árabe o Jorge Jesus treinava essa equipe também lá na Arábia Saudita uma equipe muito forte deu um ótimo investimento pelos sheiks agora pegando a parte do campeonato japonês aqui que crescimento maravilhoso de Yokohama Marinos há uns 3, 4 programas que foram abre o olho para o Yokohama que o Yokohama vai dar o bote o Yokohama vai dar o bote agora o Kashima com 56 o Epsil toca com 56 e o Yokohama Marinos com 55 detalhe nos últimos 5 jogos o Yokohama Marinos 4 vitórias e apenas um empate então o Yokohama Marinos aí tentando correr por fora e na parte de baixo da tabela o Gabriel e o Vindirado para a Desportiva me preocupa muito a colocação do Nagoya Grampus Nagoya Grampus com 33 pontos está a 2 pontos ali do Shonan Belmari tudo bem que o Shonan Belmari está muito mal nas últimas 4 rodadas foram 4 derrotas mas o Matsumoto Yamaha está tentando tirar essa diferença para jogar o Shonan Belmari para a zona de rebaixamento de vez mesmo para não ter aquele risco do playoff e muitos brincam que depois que o Fernando Torres se aposentou o Sagantoso melhorou e já saiu ali da zona de rebaixamento mas está bem próximo também na 15ª colocação e o Rawa Red Diamond agora tem que se preocupar em sair o mais rápido possível daquela zona da confusão como diria o professor Vanderlei de Schimburgo porque a diferença do Shonan Belmari para o Rawa é que são 4 pontos lembrando que a gente já está bem próximo do final do campeonato japonês muito bem essas foram as informações e os comentários sobre o futebol japonês vamos agora fazer o seguinte vamos a um rápido intervalo já já nós voltamos com muito mais muito mais coisas sobre o futebol europeu agora para esse nosso próximo bloco então aguarde daqui a pouquinho a gente volta Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia aqui o futebol corre com mais emoção até daqui a pouco você está ouvindo Futebol na Veia estamos de volta com muito mais informação muito mais notícias dos campeonatos pelo mundo afora vamos agora viajar até a Europa vamos de bate pronto falar com o Lauren Berger que vem falar sobre o campeonato espanhol vem falar sobre La Liga segundo a Lauren o melhor campeonato do mundo e temos polêmica no programa de hoje porque Alexander tem um contraponto e ele diz que não que o melhor campeonato do mundo é o inglês é a Premier League vamos ver o que está acontecendo depois a gente vai checar com os nossos integrantes também depois desse clima um pouco mais hostil mas tudo em torno de brincadeira obviamente vamos agora então ao boletim de Lauren Berger que sempre traz alegria ao nosso programa nesse décimo programa não será diferente então chega chegando Lauren Berger vem falar sobre o futebol espanhol cheguei cheguei olá ticos e ticas mais lindas desse mundo é claro que eu Lauren estou aqui hoje para falar do melhor campeonato do mundo que vocês já sabem qual é que é o campeonato espanhol e a nona rodada da La Liga aconteceu neste último final de semana e tivemos reviravoltas na tabela começando os jogos na sexta-feira o Granada venceu o time tem feito uma boa campanha e luta pela ponta da tabela a equipe enfrentou o Osasuna e venceu por 1 a 0 já no sábado o Barcelona que fez os seus torcedores acordarem cedinho entrou em campo para jogar e não brincou jogando fora de casa o novo trio MSG marcou um golzinho cada um e o Barça venceu por 3 a 0 mais tarde no mesmo dia o Atlético de Madrid ficou no 1 a 1 com Valencia além do empate o time viu João Félix sofrer uma lesão no tornozelo mas não vamos se preocupar porque não vai não é tão grave assim a lesão e logo logo a gente vê a joia portuguesa os gramados o Getafe venceu o Leganês por 2 a 0 também no sábado já o Real Madrid se atrapalhou nessa rodada o Malorca venceu os Merengues por 1 a 0 Lago Júnior marcou no início da partida contra o Real que ainda tiveram o Driozola expulso e o Alaves também saiu vitorioso o time ficou no 2 a 0 com o Celta e quem também venceu foi o Real Sociedade que encarou o Betis e ficou no 3 a 1 o Vila Real saiu na frente e anotou um gol diante o Espanhol o Atlético Bilbao recebeu o Real Valadolid e os clubes não saíram do 1 a 1 e por fim a Sevilha somou mais uma vitória dessa vez ficou no 1 a 0 com o Levante na tabela o Barcelona assumiu o posto do Real com 19 pontos o Barça aparece como líder embaixo o Real Madrid fica com 18 pontos e em terceiro fica o Granada com 17 pontos e a partida entre Real e Barça que deveria acontecer no dia 26 foi adiada o clássico acontecerá no dia 18 de dezembro devido a manifestações na Cataluña e vemos a estreia de um brasileiro na Champions pelo Real Madrid Rodrigo foi uma das surpresas na escalação de Zidane e parece que o treinador gostou do jogador brasileiro de 18 anos e o Barça pode desembolsar 906 milhões de reais para um novo Soares uma fortuna vai para Lautaro Martínez que pode deixar a Líntia de Milão em breve e era isso hoje sobre o melhor o mais incrível o mais sensacional o mais lindo e o mais amado o futebol espanhol encontro vocês logo logo tiquitos eu sou Lauren Berger para o futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção adios muchachos muito bem sempre animada Lauren Berger trazendo as informações trazendo sobre o tropeço do Real Madrid nessa última rodada perdendo por 1x0 para o Majorca e as coisas começam a se complicar o Zidane já tem que ficar de orelha em pé também porque senão o Barcelona vai se distanciar o Barcelona que está à frente por 1 ponto 19x18 então está ali a briga é ferrenha por essas primeiras colocações e o Real estava invicto na competição até o exato momento perde para um time que estava na zona de rebaixamento a equipe do Majorca Majorca que já teve jogadores importantes no cenário do futebol internacional como o próprio Samuel Ito que foi revelado no Real Madrid mas teve um grande destaque pela equipe do Litoral e aproveitando também Max para olhar a fundo a tabela do campeonato espanhol que queda vertiginosa da equipe do Atlético de Madrid nos últimos 5 jogos 4 empates e apenas 1 vitória para os coxioneiros também tem que ligar o alerta para a equipe do Cholo Simeone Valência também caindo na competição o Vídeo Real que teve aquele primeiro jogo do campeonato fantástico em 4x4 todo mundo esperava o Vídeo Real vem para brigar por algo a mais na competição agora que está voltando a crescer na última rodada com o resultado do Vídeo Real que foi a vitória em cima do espanhol que está na zona de rebaixamento o Vídeo Real subiu 4 posições o Alavesky jogou o Celta de Vigo para a zona de rebaixamento subiu 6 posições então as equipes crescendo tentando aí uma retomada dentro do campeonato espanhol e o Barcelona livre, leve e solto com 19 pontos apresentando um bom futebol parece que agora está encaixando esse trio esse MSG conforme a Laura incitou no seu boletim e vamos aguardar como que vai vir a equipe do Barcelona e o fato a se lamentar a mudança do clássico do grande clássico para mim vai cair em uma data muito especial que é a data de aniversário do meu pai 18 de dezembro já vou preparar o churrasco já teria um motivo para ter o churrasco agora tem mais um motivo que é o grande clássico Barcelona e Real Madrid no Camp Nou e o Zidane que sempre se deu bem jogando contra a equipe do Barcelona vamos ver se ele consegue tirar essa diferença quando tiver o confronto direto que beleza então teremos data comemorativa então a família tem data comemorativa 15, 17 e 18 rapaz a gente acaba fazendo aquele famoso como fala mas joga muito bem sempre bom sempre bom ter essa união ainda mais você que está perto do estúdio se rolar mesmo já está convidado então está bom muito obrigado valeu pelo convite desde já muito bem vamos agora falar sobre o campeonato inglês vamos agora falar sobre a Premier League Alexander Vieira também sempre muito animado sempre é o clássico porque a gente estava falando do Léo Clássico versus o Nuno e o Real Madrid agora teremos o clássico Lauren Berger versus o Alexander Vieira então teremos que fazer uma enquete aqui no nosso grupo quem levar melhor nesse clássico Lauren ou Alexander Alexander ou Lauren fica a dúvida aí para o ouvinte muito bem fica a dúvida você tira as suas conclusões mande para a gente o que você achou como quem se saiu melhor nessa rodada do futebol na veia tá bom então vamos lá Alexander Vieira chega mais e traga as informações da Premier League opa boletim ó começando nesse clima Beatles Inglaterra Liverpool liderança Premier League tudo aqui faz sentido vamos falar agora da Premier League o melhor campeonato do mundo que começou no sábado com oito partidas primeiro o Everton que faz campanha pife hein venceu respirou na zona de rebaixamento venceu no 2x0 o West Ham o Aston Villa venceu em caso o Brighton por 2x1 o Brighton que ainda teve um jogador expulso hein e como diria aquele narrador que fase do Tottenham o Watford abriu o placar e no finalzinho aqui aquele ali não Dele ali fez o gol que deu números iguais a partida que finalizou em 1x1 mesmo placar de Overhampton e St. Hampton Bournemouth e Norwich ficaram no 0x0 e com gol solitário do espanhol o lateral espanhol Marcos Alonso o Chelsea venceu por 1x0 o Newcastle no Stamford Bridge pra variar Manchester City Gabriel Jesus marcou e deu a vitória ali pro Manchester City que ainda contou com o gol de Davi Silva Manchester City segue na cola do Liverpool venceu por 2x0 fora de casa o Crystal Palace o Leicester que faz campanha sensacional uma das surpresas dessa edição venceu o Burnley outra grata surpresa por 2x1 e olha vou até jogar uma questão pra vocês aí hein Gabriel Ícaro Manchester United e Liverpool aconteceu no último domingo olha eu já ouvi a Lauren falar que a La Liga o futebol espanhol é o melhor futebol do mundo já descordo já coloco como debate pra vocês não é a Premier League? cai entre nós e agora que clássico é maior? Manchester United e Liverpool ou Real Madrid e Barcelona? joguei pra vocês joguei e saí correndo como diria o outro então as equipes se enfrentaram no maior clássico da Inglaterra o Manchester United foi melhor no primeiro tempo abriu o placar com o Rashford mas na segunda etapa o Liverpool foi, foi, foi guerreiro e conseguiu no finalzinho com o Lallana empatar a partida 1x1 ficou bom ali pros dois lados e na segunda-feira foi o encerramento da rodada onde o Sheffield United bateu o Arsenal por 1x0 aí a tabela da Premier League ficou desta forma o Liverpool com 25 pontos isolado na liderança seguido por City que tem 19 logo abaixo Leicester e Chelsea tem 17 em quinto lugar está o Arsenal com 15 Crystal Palace com 6 Tottenham Burley Sheffield United e Bournemouth além do West Ham tem 12 pontos na décima segunda colocação vem o Aston Villa com 11 seguido do Wolverhampton com a mesma pontuação e o Manchester United e o Everton em décimo quarto e quinto respectivamente com 10 pontos o Brighton com 9 em décimo sexto ali o último fora da zona de rebaixamento o Southampton com 8 pontos mesma pontuação do primeiro na zona de rebaixamento o Newcastle que também tem 8 Norwich com 7 e o Lanterninha o Watford encerra ali a tabela da Premier League eu sou o Alexander Vieira futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção Don't let me down Don't let me down Don't let me down que beleza hein é no confronto direto entre a Lauren e o Alexander pelas vinhetas mais engraçadinhas a Lauren ganha mas em relação ao nível técnico do futebol inglês é incomparável perto da La Liga como a gente costuma dizer não dá a largada no automobilismo é um nível muito muito grande mas só que o Alexander ele é safadinho é um menino muito engraçadinho ele joga uma bucha que não tem a condição da gente responder o que que é mais complicado o clássico o El Clássico Real Madrid o Barcelona que tem uma cultura política envolvida a Cataluña junto com a família real a família real espanhola que é apaixonada pelo Real Madrid exceto esse novo rei o rei Felipe que torce para os colchoneiros mas a família real sempre teve uma ligação muito forte com o Real Madrid por isso o nome e do outro lado ele pega um clássico na Inglaterra que todo jogo tinha pancadaria nos anos 70 80 90 que é esse grande clássico entre Manchester e Liverpool que se a gente for somar até fizeram a brincadeira no nosso grupo do Whatsapp ah mas o Real Madrid tem trocentas Champions League se for somar o Real Madrid pode somar todos os clubes ingleses que não dá o número de Champions League do Real Madrid mas é difícil você mensurar em rivalidade em nível técnico qual seria o melhor campeonato sim que são 4 grandes equipes do cenário internacional o Manchester que está numa draga o Manchester que parece que é praga de Zlatan e Bremovich a gente não citou hoje a MLS mas tipo o Ibra que ele fala que todo lugar que ele chega ele ganha títulos mas depois que ele sai o time não ganha nada acho que o único lugar que não deu certo muito foi o PSG e o Barcelona porque são seleções internacionais mas é o trabalho do Manchester que está sofrendo muito nessa temporada é o pior Manchester United de todos os tempos sem dúvida porque está no campeonato inglês com o investimento que tem com a Chevrolet querendo sair do clube e ele está ocupando apenas a 14ª colocação do campeonato inglês é sacanagem é verdade e sem querer polemizar mas concordo muito com o que o Icaro está falando sobre a questão do nível técnico do futebol inglês que acaba sendo um pouco maior do que o do campeonato espanhol mas não nos deixem maus lençóis por favor viu o seu Alexander com essas questões deixando a gente ele vai ficar tristinho na próxima rodada a gente começa a falar mal do Manchester City e a coisa é que equivale tem isso também mas é óbvio que tanto o campeonato inglês quanto o campeonato espanhol eles tem um lugar importante a bola rolar e eles tem um lugarzinho dentro do nosso coração não tem jeito então no meu coração tem 1% de todas as ligas e o 50% é tudo do Cáutio o Cáutio meu amor minha vida minha história aliás o Kaique tá muito engraçadinho dos boletins dele viu é então já já vamos chegar lá nele vamos agora vamos primeiro ter as notícias do Famalicão que são as notícias que mais nos interessam é mais importante que o Cáutio nesse momento claro claro sobre o futebol português vem Edson Guimarães e traz as informações de mais uma rodada do campeonato português a Liga Nos que segue firme e forte com o Famalicão liderando a competição e na próxima rodada tem jogo contra o Porto aí é duelo direto aliás que nem nós que são os firmes fortes aqui no Futebol na Veia muito bem então vamos agora ao boletim de Edson Guimarães em partidas válidas pela terceira rodada da Taça de Portugal algumas equipes da divisão de elite entraram em campo primeiro na quinta-feira dia 17 o Sporting foi eliminado pelo Alverca time da terceira divisão pelo placar de 2 a 0 isso mesmo as coisas não estão fáceis para os leões já na sexta-feira o Benfica goleou o Cova da Piedade por 5 a 0 no sábado o Rio Ave eliminou o Condéixa vencendo por 1 a 0 o Vitória de Guimarães foi eliminado nos pênaltis pelo Sintra o Belenenses bateu o Paividem por 2 a 0 o Moreirense despachou o Fabril vencendo por 3 a 1 outro classificado foi o Passo de Ferreira que venceu o Luletano por 2 a 1 Gil Vicente também avançou ao vencer o Pena Fiel por 2 a 0 Aves, Tondela, Boa Vista Marítimo e Porto Morense se juntaram a Sporting e Vitória de Guimarães pois foram eliminados por equipes de divisões inferiores em contrapartida Porto, Braga Vitória de Setúbal e Santa Clara venceram bem seus confrontos e avançaram diferente do líder da Liga Nosso Famalicão que precisou dos pênaltis para vencer o Lusitânia agora, enfim vamos aos confrontos da 8ª rodada do Campeonato Português abrindo a rodada na sexta-feira dia 25 o Passo de Ferreira recebe o Rio Ave já no sábado mais 4 confrontos Gil Vicente Portimonense Belenenses e Aves Vitória de Setúbal e Marítimo Moreirense e Boa Vista no domingo os líderes entrarão em campo com destaque para o confronto entre Porto e Famalicão no estágio do Dragão além disso o Benfica visita o Tom Dela e o Sporting recebe o Vitória de Guimarães fechando a rodada na segunda-feira o Braga recebe o Santa Clara essas foram as informações do Campeonato Português eu sou Edson Guimarães para o futebol na V e Polesportiva aqui o futebol corre com mais emoção é rapaz falamos sobre outro campeonato nesse meio nesse meio tempo que tivemos essa paralisação e o Famalicão precisou da ajuda dos pênaltis precisou dos pênaltis para poder se classificar e outros times sofreram o Sporting acabou sendo eliminado por um time da terceira divisão meu querido a vida de Sporting não está nada fácil eliminado pelo Alverca 2x0 o Benfica não teve não teve piedade contra o Cova da piedade aplicando aplicando só de hora 4x0 o Rioave também vencendo muito bem o Sintra derrubando a vitória de Setúbal nos pênaltis também um resultado surpreendente vamos ver outro resultado surpreendente é o Feirenst eliminando o Tom dela para o 3x0 a Acadêmica vencendo o Portimourense por 2x1 o Santa Clara jogou bem jogou contra um time muito fraco o Oliveirense e aqui embaixo tem um jogo que você não vai acreditar no nome do time qual é o nome do time? o Chaves o Chaves o Chaves venceu o Boa Vista por 2x1 também uma grande surpresa e o Marítimo caiu para o Beira Mar do Tarrafal nos pênaltis por 5x4 esse nome para mim é mais inacreditável do que o Chaves ainda o Canelas 2010 venceu o Valadares da Gaia por 11 a não venceu nos pênaltis por 11 a 10 Valadares da Gaia sensacional o Marinhense venceu o Fátima também coitado do Valadares coitado do Valadares coitado dele isso aí está sofrendo além de ter sido o Valadares ouvindo o Pablo do Arrocha isso aí está coçando a cabeça porque a pancada foi dura é verdade e falando sobre o campeonato português teremos esses jogos importantíssimos essa briga principalmente entre Famalicão e Porto nesse domingo será importante para a definição no campeonato querendo ou não acaba trazendo tons apesar de estarmos ainda no início do campeonato português mas já pode dar uma freada no Famalicão por exemplo o Porto ou então já começa a se distanciar um pouco mais pode cortar esse âmbito do Famalicão brigando pela liderança do campeonato português só que o Porto tem uma parada muito dura na Liga Europa o Porto joga no estádio do Dragão tem o Rangers o Rangers então é um jogo muito difícil o Rangers treinado pelo Steven Gerard então é um jogo bem complicado talvez o Porto também não coloque o seu time principal quanto o Famalicão talvez tenha um algumas peças algumas peças talvez não jogue três ou quatro jogadores então o Famalicão pode tirar vantagem também nesse ponto muito bem vamos agora falado sobre o futebol português vamos agora a menina dos olhos de Icaro Dias vamos falar sobre o campeonato italiano vamos ao boletim vamos ao boletim de Kaique Ribeiro que hoje depois de muita reclamação nossa trazendo aquele canole um vinhozinho do bão demorou o próximo boletim a gente tinha que pedir um sorvete porque está um calor desgramado no estúdio é verdade pegar aquele sorvete de Nápoles aliás Nápoles é a região que tem o melhor sorvete do mundo é então a fila sabe quanto a fila de espera para você fazer o curso de Nápoles desse sorvete melhor do mundo um ano amigo para você ficar na crua de espera para você aprender a fazer o melhor sorvete do mundo então vê como é concorrida a culinária italiana a gente falou que a culinária brasileira é espetacular mas tirando a brasileira italiana que é a mais próxima nossa a gente apesar de muitas coisas da cultura italiana no Brasil você vai para fora cara a fila para você aprender para você ter um conhecimento sobre gastronomia é muito grande o Kaique esperto como ele já citou pizza no penúltimo boletim hoje já vindo com o Canori quero ver o que o Kaique vai começar a aprontar nos próximos boletins porque tem coisa que a gente conhece agora e coisas que a gente não conhece é verdade então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e vamos agora ao boletim de Kaique Ribeiro chega mais Kaique traga as informações da série A do campeonato italiano já que Icaro Dias e Gabriel Max se entristeceram porque eu não trouxe nada no último boletim nessa edição preparei o canalizinho e aquele vinho perfeito da Toscana para dar as notícias do que aconteceu neste fim de semana no futebol da terra da bota a oitava rodada da Serie A Team teve início no sábado com um jogaço na capital Roma Alásio recebeu a Atalanta no estádio olímpico e os visitantes não vieram para brincar abriram 3x0 no primeiro tempo porém o time da casa buscou empate com grande atuação de Tírio e Moble terminando em 3x3 ainda no sábado o Napoli voltou a vencer no campeonato superando o Verona por 2x0 com dois gols do polonês Milik para fechar o dia a líder Juventus segue firme no topo da tabela dessa vez o time comandado por Maurício Sarri venceu o Bolonha no Allianz Stadium por 2x1 com gols de CR7 do destaque do clube na temporada Pianic no domingo o dia começou maluco com uma vitória sofrida da Internacional e no papel estádio sobre o Sassuolo por 4x3 a dupla de atacantes do Lukaku e Lautaro Martínez foram os destaques do jogo marcando dois gols cada depois tivemos a vitória da Udinese sobre o Torino por 1x0 e agora o Carrari pegou o elevador e subiu na tabela os Rosso Blue venceram o Arspaul por 2x0 com destaque de um golaço de Nainggolan e chegaram a 5ª posição enfim vamos falar das estreias dos técnicos e demissões na rodada jogando em Gênova a Sambidora apenas empatou em 0x0 com a Roma na estreia do técnico Claudio Ranieri à beira do gramado de Aldienoa foi goleado fora de casa por 5x1 sobre o Parma e segue afundado na zona de rebaixamento com isso demitiu o técnico Aurélio André Azouli do cargo e contratou o ítalo brasileiro Thiago Mota como seu novo técnico será o primeiro clube que o ex-jogador treinará na carreira já o Milan para a tristeza deste que vos fala e de Ícaro Dias Pioli começou decepcionando os rossoneiros ficaram duas vezes na frente do placar mas com um gol sofrido no fim o Milan apenas empatou com o Letty em 2x2 em pleno estádio San Siro e na segunda-feira para terminar Breccia e Fiorentina ficaram no 0x0 para terminar vamos atualizar os seis primeiros e a zona de rebaixamento a Juventus lidera seguida de Internacional e Atalanta para fechar o G4 temos o Napoli seguido do Cagliari embalado e da Roma já os degolados são a Spau e os clubes de Gênova Gênova e Sampdoria essas foram as informações do Cautio com Kaique Ribeiro futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção vou pegar aqui meu velho vinho e a Riverdete é muito bem o Kaique Ribeiro hoje trazendo mais da cultura italiana para a gente trazendo também mais um tropeço do Milan e o bonitão está bebendo expediente gravando o boletim que beleza tomando o vinho vamos consultar o saque da poliesportiva chamar logo com o RH para ver se está permitido no horário sacanagem pode sim o Kaique pode o Kaique está mandando bem nos boletins dele do italiano está mandando muito bem um fato para mim triste o Thiago Mota assumindo pegando um belo rojão que ia trabalhar no Genoa nessa situação toda que a equipe está vivendo da mesma maneira que o Ranieri assumindo a Sampdoria cara vai ser muito complicado para esses dois aí viu muito complicado a batata vai dá bastante a Inter agora que pode correr o risco de perder o Lautaro Martins como a própria Lauren Berger citou no último boletim que é um jogador muito bom teve uma passagem no futebol argentino atuando pelo Racing então o cara que se adaptou bem ao futebol europeu ele que foi no mesmo momento que o Gabigol foi vendido para a Inter mas o Lautaro acabou tendo um destaque um pouco um pouco maior e sobre o jogo do Mila já que o Kai citou a minha ferida aquilo que rasga no meu peito esse amor pelo Rossoneiro e não vai pela cabeça dos outros que quem vai pela cabeça dos outros é Pioli digo é Piolho é o o o o de Francesco né o técnico não Pioli é Pioli o de Francesco já foi já era tá limado agora o Pioli sabe o que sabe o que é pior do que você trabalhar no Mila é você trabalhar sem segurança do seu emprego porque já tem alguns portais que falam não porque o Mila na próxima janela todo pelo de torcedor vai tá querendo trazer o Guardiola você acha que o Guardiola agora já pra controlar o Alexander você acha que o Guardiola vai sair do Master City que tem uma baita de uma estrutura que tem um caminhão de dinheiro que pode contratar quem ele quiser pra assumir o time falido só só digo uma coisa pra você precisa de um projeto como diria Luxemburgo um projeto muito bem elaborado não precisa de uns 10 caminhões de dinheiro é o projeto Fênix no caso do do Milan né é precisava de uns 10 caminhões de dinheiro uma nova diretoria e daí fala ah mas querendo dar fazer uma proposta pro Guardiola mas tô tentando trazer o Xevi Chico o Xevi Chico não vê se é da seleção da Ucrânia mas nem ferrando para com isso é iludir torcedor é iludir torcedor o Milan também é a mesma coisa que acontece com o São Paulo no Brasil é um time que fica moendo os seus ídolos já foi o caso com o Felipe Zag já também aconteceu com o Sidoff Gattuso Gattuso o Maldini na parte da coordenação técnica assim como o Leonardo é um moedor de carga literalmente você coloca ali o cara acaba sendo queimado pela própria torcida já querem trazer o Kaká já tô pensando no Kaká também como treinador o Kaká falou não primeiro o cara se diretor o cara sabe como que a coisa funciona aí se eu gostar eu viro treinador mas a situação do Milan é bem precária na décima segunda colocação atrás de equipes que o investimento foi bem menor como o Parma Bodinez Milan Milan não Torino então é bem complicada a situação dos rossoneiros nesse início do caute muito bem falado sobre o futebol italiano vamos passar para o futebol alemão Bundesliga é a bola da vez e Maria Luisa Araque traz as informações chega mais com o boletim Maria Luisa vamos saber o que aconteceu nessa última semana na terra do Strudel na terra do Xucrute na terra do Joelhão de Porco do Joelhão de Porco é o mais gostoso o Joelhão de Porco cairia bem nesse horário é bom sempre bom então vamos lá Maria Luisa Araque traga as informações por favor na abertura da oitava rodada da Bundesliga o Frankfurt recebeu o Bailer Hülsen e com um bom anfitrião presenteou os visitantes com a vitória por 3 a 0 já na manhã de sábado o campeonato alemão foi dominado pelos empates a começar por RB Leipzig e Wolfsburg que terminaram no 1 a 1 com o empate a equipe da Red Bull cai para a quinta colocação além disso Werder Bremen e Hertha Berlin também ficaram no 1 a 1 o Bayern de Munich teve a grande chance de assumir a liderança mas novamente não soube aproveitar empatando em 2 a 2 com o Augsburg na ocasião os bálvaros foram surpreendidos e levaram um gol logo no primeiro minuto de jogo mas Robert Lewandowski não perdoou e empatou na sequência o gigante da Baviera voltou para o segundo tempo com outra postura e os resultados logo vieram aos 3 minutos Gnabry concretizou a virada tudo parecia perfeito mas nos acréscimos o Augsburg empatou e acabou com a chance do Bayern de reassumir a liderança também no sábado o Union Berlin garantiu os 3 pontos e o Dorschmo saiu vitorioso no clássico dos Borussias porém o gol de Marco Reus não foi suficiente para desbancar o Mönchengladbach da liderança no domingo Colônia e Hoffenheim também garantiram a vitória ao final dessa rodada a classificação ficou assim Borussia Mönchengladbach em primeiro seguido pelo Wolfsburg em terceiro Bayern de Munique e em Borussia Dortmund lembrando que essa é a Bundesliga mais disputada em quase 15 anos apenas dois pontos separam os nove primeiros colocados essas foram as informações do Campeonato Alemão eu sou Maria Luiz Araque futebol na veia e poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção surpreendente esse início de Bundesliga com nove times brigando pela primeira colocação são só dois pontinhos que separam as equipes e o Bayern por enquanto ainda não é soberano nas duas últimas rodadas uma derrota e um empate então Borussia Mönchengladbach apesar da derrota nessa última rodada segue na liderança seguido do Wolfsburg e o Bayern vem na terceira colocação juntamente com Borussia e Red Bull Leipzig o Bayern chegou até a assumir a liderança provisória do Campeonato Alemão mas como a própria Maria Luiz citou no seu boletim é um campeonato que está muito equilibrado o cara muito isso é ótimo para quem achava que o Bayern de Munique com todo investimento trazendo Felipe Coutinho tudo bem que perdeu o Frank Ribeir e o Arjen Robben que teria um pouco de equilíbrio mas não tanto equilíbrio assim ninguém imaginava tipo o Campeonato Alemão tem 18 equipes 9 estão brigando pelo título a diferença de 2 pontos estamos apenas na 8ª rodada então já tem um um bom trecho de campeonato já percorrido quase 25% do campeonato é muita coisa e você ter aquela indifinição quem vai dar o sprint para abrir uma gordura não consegue é um campeonato que está muito equilibrado e um outro destaque também é o Max é o Wolfsburg Wolfsburg não perdeu nenhum jogo no campeonato mesmo que mesmo essa parte de cima equilibrada não perdeu nenhum são 4 empates e 4 vitórias o Monsen Glavá como a própria Maria Luisa citou perdeu já tem 2 derrotas sendo que uma delas foi na última rodada no clássico com o clássico dos Borussians que perdeu lá para a muralha amarela lá em Dortmund por 1x0 o gol do Marco Reus então está bem equilibrado e ainda tem outro pessoal que nem entra na briga poderia entrar na briga o próprio Hoffenheim que nos últimos anos teve um bom investimento talvez o Eintracht Frankfurt que estava no comecinho ainda estava um pouco mal das pernas mas agora está começando a engrenar começou até aquele gráfico começou a apontar para cima também o Bremen o Bremen eu estava conversando até ontem com o Clayton Santos que é nosso narrador comentarista da Rádio Podes Esportiva e de outros esportes e falou pô mas o Werden Bremen tinha um time tão bom cara e caiu tanto nos últimos anos do campeonato alemão tinha o Diego era uma equipe que brigava por títulos tinha o Naldo o Naldo o Miroslav Klose e caiu tanto nesses últimos anos que era uma equipe que poderia estar também fazendo frente entrando nessa festa dos nove também muito bem esse foi o campeonato alemão então para você e vamos agora fazer o seguinte vamos a um rápido intervalo que no próximo bloco teremos Champions League UEFA Europa League tem tudo para você sobre essas rodadas que já rodada que já aconteceu da Champions League é a rodada que vai acontecer ainda nós que estamos gravando o programa antes da conclusão dessa rodada da UEFA Europa League então já já tem mais para você a gente volta daqui a pouquinho na Rádio Poliesportiva em parceria sempre com o Futebol na Veia aqui o Futebol corre com mais emoção você está ouvindo Futebol na Veia muito bem estamos de volta para o nosso último bloco terceiro e último bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva e vamos falar agora sobre algo muito importante que já ocorreu nessa semana que foi mais uma rodada da UEFA Champions League quem traz o balanço dessa última rodada é o nosso repórter Rafael Almeida ele traz tudo para deixar nós tanto nós apresentador e comentarista e todos vocês que estão acompanhando muito bem informados então chega mais Rafael traga as informações da Champions League que traz muitas novidades temos muitos resultados a serem passados então vamos lá vamos curtir então o boletim de Rafael Almeida goleadas marcaram esta terça e quarta-feira da Liga dos Campeões da Europa na sua terceira rodada no dia 22 pelo Grupo A o PSG viajou até a Bélgica onde enfrentou o Brute o destaque do jogo foi o francês Mbappé que entrou na etapa complementar e marcou um hat-trick na goleada dos franceses pelo placar de 5x0 já o Real Madrid soou para bater o Galatasaray na Turquia e com um gol marcado por Tony Cross garantiu a vitória a merengue o destaque do jogo foi o próprio alemão que fez o seu centésimo jogo pela competição europeia agora o Paris Saint-Germain soma 9 pontos na liderança e se aproxima cada vez mais da classificação em segundo vem o Real Madrid que se recuperou e assumiu a vice-liderança com 4 pontos ganhos em terceiro vem o Brute com 2 e na última posição tem o Galatasaray com apenas 1 ponto ganho pelo Grupo B o Tottenham também se recuperou de uma goleada sofrida diante do bairro de Munique na segunda rodada na ocasião os ingleses perderam em casa pelo placar de 7 a 2 nesta terceira rodada mesmo jogando em casa a equipe inglesa conseguiu bater o Estrela Vermelha com uma goleada pelo placar de 5 a 0 os nomes do jogo foram o sul-coreano Son e o inglês Kane que cada um anotou 2 gols cada no segundo jogo da chave o Bar de Munique enfrentou um olimpiacos na Grécia e mesmo após sair perdendo conseguiu a virada com 2 gols de Lewandowski no confronto que terminou na vitória por 3 a 2 dos bárbaros a equipe alemã segue na liderança com 3 vitórias em 3 jogos em segundo vem o Tottenham com 4 pontos na terceira posição vem o Estrela Vermelha com 3 e na lanterna o Olympiacos com apenas 1 ponto No grupo C Shakhtar e Dinamo de Zagreb empataram pelo placar de 2 a 2 em jogo realizado na Ucrânia enquanto isso o Manchester City atropelou a Atalanta da Itália aplicando sonoros 5 a 1 jogando na Inglaterra com 3 gols marcados por Sterling agora o time inglês se fixa cada vez mais na liderança com 9 pontos seguido pelo Dinamo de Zagreb com 4 corrido por fora vem o Shakhtar com 4 pontos conquistados Atalanta segue zerada No grupo D a Juventus recebeu o Locomotive Moscou e mesmo após sair perdendo virou com 2 gols relâmpagos marcados pelo argentino de bala No outro jogo do grupo o Atlético de Madrid sofreu mas venceu o Bayern Leverkusen pelo placar de 1 a 0 gol marcado por Morata A velha senhora segue na liderança da chave com 7 pontos os mesmos dos espanhóis porém os italianos somam um gol a mais marcado Na terceira colocação no grupo vem o Locomotive Moscou com 3 pontos enquanto isso o Bayern Leverkusen vem na lanterna com nenhum ponto ganho Virando a chave já no dia 23 pelo grupo E RB Salzburg e Napoli fizeram um belo jogo em Salzburg Arena porém quem saiu sorrindo foram os italianos e aqui venceram pelo placar de 3 a 2 enquanto isso o atual campeão Liverpool goleou o Genk da Bélgica pelo placar de 4 a 1 mesmo jogando fora de casa o destaque do confronto foram os dois gols marcados por Chamberlain italianos e ingleses seguem com os mesmos 7 pontos porém a Napoli soma mais gols e por isso ostenta a liderança da chave na terceira posição o RB Salzburg soma 3 ainda com chances enquanto o Genk soma apenas 1 ponto pelo grupo F a Inter de Milão começou a rodada na lanterna da chave e tinha pela frente o Borussia Dortmund jogando na Itália Lautaro foi o nome do jogo isso porque o jogador desperdiçou um pênalti e marcou outro gol na vitória pelo placar de 2 a 0 enquanto isso o Barcelona viajou até a República Tcheca onde enfrentou o Slavia Praga a equipe catalã passou o sufoco mas com gols marcados pelo argentino Messi e um contra de Olhainca os espanhóis venceram pelo placar de 2 a 1 como resultado o Barcelona segue na liderança da chave com 7 pontos seguidos pela Inter de Milão que satou da lanterna diante da vitória dos alemães em terceiro vem o Borussia com 4 pontos mais vivo do que nunca entretanto o Slavia Praga vem em último colocado com apenas 1 ponto ganho no grupo G RB Leipzig venceu o Zenit pelo placar de 2 a 1 no segundo jogo o Benfica conseguiu enfim a sua primeira vitória na competição europeia o time português recebeu o Lyon e conseguiu a vitória pelo placar de 2 a 1 agora o time de Leipzig segue na liderança com 6 pontos ganhos seguindo pelo Zenit com 4 na segunda além do Lyon e também na última colocação o Benfica com apenas 3 pontos ganhos chegando ao último grupo da competição Chelsea viajou até a Holanda onde enfrentou o Ajax e com a estrela do técnico Frank Lampard já que promoveu a entrada de Pulisic e Batu Chaiwai no segundo tempo jogadores responsáveis pelo gol da vitória da equipe inglesa mesmo jogando fora de casa no último jogo o Lille recebeu o Valencia na França os franceses seguiam perdendo em casa porém aos 50 minutos Jonathan Iconet marcou e deu o primeiro ponto para os franceses na competição agora o Chelsea segue na liderança com 6 pontos os mesmos do Ajax porém com o maior saldo de gol assumem a ponta da chave em terceiro vem o Valencia com 4 pontos já na lanterna vem o Lille com apenas 1 ponto essas foram as informações da Liga dos Campeões da Europa eu sou Rafael Almeida para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva aqui o futebol corre com mais emoção tá aí o giro que nós fizemos agora sobre esta rodada da Champions League muitos resultados surpreendentes nessa rodada principalmente o Ajax perdendo em casa para o Chelsea o Chelsea que não ia tão bem dar as pernas assim dentro da competição consegue uma vitória importante é o Chelsea que tropeçou na primeira rodada poderia ter levado um empate contra a equipe do Valencia acabou ali perdendo o jogo e agora buscando 12 vitórias a primeira vitória contra a equipe do Lille jogando fora de casa se eu não estou enganado é só confirmar que eles estão jogando fora de casa e agora vencendo fora de casa a equipe do Ajax sensação na última temporada então bom resultado do Frank Lampard o Frank Lampard tem sido questionado atuando pela Premier League mas a Champions vem realizando um ótimo trabalho o ex-capitão dos Blues a vitória também por 2x0 do Milan da Inter de Milão final do Milan na Champions League a Inter de Milão que venceu por 2x0 o Borussia Dortmund em resultado a ser muito comemorado pelos italianos sim sim a Inter que vacilou contra o Slavia Praga na estreia da Champions League empatando em 1x1 e agora tendo que tirar o preju ainda mais com o elenco que tem o elenco da Inter para essa temporada vem muito forte ainda mais com os nomes ali da frente que são Lukaku e Alex Sanchez ambos que vieram do Manchester United e o Lauparo também e o Lauparo que está fazendo muito gol pra caramba e outro resultado também interessante para essa rodada foi a vitória do Benfica para cima do Lyon também 2x1 jogando em casa o time do Benfica venceu por 2x1 o Benfica o Lyon que vai ter aquele problema com o técnico demitiu o Silvinho o Silvinho que vai fazendo uma boa campanha na Champions agora o Benfica se recuperando deixando o grupo todo embolado porque o Benfica com 3 pontos da lanterna no grupo mas o líder que é o o Red Bull Leipzig tem 6 então está muito próximo ainda mais sendo metade da primeira fase sendo concluída então ainda tem muita coisa para se definir nesse grupo G também tivemos a goleada do Liverpool fora de casa jogando contra o Genk 4x1 também resultado expressivo o time do Liverpool que consegue equilibrar bem agora está conseguindo se equilibrar bem dentro da Champions League sim o Liverpool que perdeu na estreia contra o Anápolis esses times todos fortes acabaram tropeçando nesse início de Champions League tropeçando lá no estádio São Paulo e o Anápolis poderia ter vencido o Genk fora de casa mas foi um jogo muito apertado o Genk conseguiu segurar 0x0 e aí o Liverpool começou na sua caminhada caminhada de goleadas ainda porque goleou o Salzburg goleou 4x3 foi um grande jogo foram muitos gols mas não uma goleada estava 4x1 para o Liverpool não estava 3x1 para o Liverpool o Salzburg buscou para 3x3 e o Liverpool fez 4x3 então quase seria uma goleada mas essa equipe do Salzburg teve a cochilada é muito boa tanto que o Napoli conseguiu vencer jogando lá em Salzburg um jogo muito importante para o 4x3 essa equipe do Carl Ancelotti buscando ele para mais uma Champions League e destaque para o Oxlade Chamberlain que acabou marcando duas vezes e os dois gols dele foram com passes de brasileiros tanto o Roberto Firmino e quanto o Fabinho Fabinho e Roberto Firmino deram assistências para o Oxlade Chamberlain aliás o Firmino pode se tornar o maior jogador brasileiro na história do futebol inglês tanto em gols quanto em assistências também e teve também a troca de gentilezas o Sadio Mané acabou fazendo o gol com o passe do Mohamed Salah e quem fechou a goleada foi o Mohamed Salah com o Sadio Mané fazendo o passe para o gol como diz o o narrador da Globo né Luiz Roberto esses africanos maravilhosos é rapaz e também tivemos a vitória do Barcelona fora de casa para cima do Slava e a Praga 2x1 normal aí até um placar modesto né tivemos o empate entre Lille e Valencia por 1x1 o Salzburg o Red Bull Salzburg perdeu para o Napoli jogando em casa o Napoli também conseguiu uma vitória expressiva fora de casa sim sim o Ponte Lott foi fazendo um bom trabalho nessa segunda temporada dele com a equipe do da Napoli e fechando esses resultados o Red Bull Leipzig que venceu o Zenit né por 2x1 o time do Malcom não conseguiu vencer mais uma vez o gol os gols foram marcados por Sabitzer e Leimer os gols do Leipzig e do lado do Zenit foi o Jaroslav Rakitsky eles que fizeram os gols da partida né com trava-línguas aí do lado do Zenit é o Zenit que tá lá fez um bom começo de Champions né agora deu aquela aquela cochilada vamos ver se a equipe de São Petersburgo consegue ter a sua retomada dentro da competição muito bem e vamos agora falar sobre os jogos da UEFA Europa League lembrando mais uma vez só um detalhe importante que a gente não citou do grupo A pois não a vitória do PSG o PSG que conseguiu vencer o seu jogo contra o Klinburg por 5x0 e um detalhe muito interessante o Mbappé entrou no começo do segundo tempo fez 3 gols e deu uma assistência Paris Saint-Germain tem a melhor campanha da Champions League 9 gols e nenhum sofrido e se for pegar nesse grupo que ainda tem o Galatasaray tem o Real Madrid o Real Madrid e a gente não pode esquecer também que dentro dessa rodada tivemos algumas goleadas importantes também e principalmente a redenção do Tottenham que aproveitou a fragilidade do Estrela Vermelha e aplicou 5x0 dando aquela desafogada tirando o saldo tirando um pouco do saldo negativo que tinha menos 2 ainda podemos dizer daquela goleada de 7 e o Bayern praticamente está classificado na próxima rodada pega o Olympiacos jogando lá na Arena Munique ou na Bayern Arena como queiram então o Bayern ainda tem essa possibilidade de garantir a classificação na próxima rodada assim como o PSG também tem a chance de já garantir mas vendeu caro vendeu caro a derrota ao time do Olympiacos muito caro 3x2 jogo bem apertado outra equipe também já pode garantir classificação na próxima rodada é o Manchester City se vencer a Atalanta o jogo está marcado para o Giuseppe Meaza goleado a Atalanta pelo Manchester City 5x1 então o Citizens mostrando a sua força com o show de Sterling Sterling que marcou três vezes também teve dois gols do Sérgio Agüero um de pênalti um com a bola rolando e o Malinovski que foi o único jogador da Atalanta que conseguiu o feito de marcar um gol o gol também de pênalti e lembrando que foi de virada quem começou quem abriu o placar foi a Atalanta com o gol de pênalti do Malinovski depois o show do time treinado por Guardiola e a Atalanta é praticamente do penino o resultado da próxima rodada ela não terá chance de classificar para a próxima fase da Champions e pode se complicar muito para conseguir vaga para a Liga Europa lembrando o terceiro colocado da Champions League garante vaga automaticamente para a fase de 16 avos ou de 32 avos da da Europa League também muito bem falando sobre Europa League agora sim vamos passar por todo toda a rodada que vai ocorrer nesta quinta-feira os jogos são entre Roma e Borussia Mönchengladbach Azealcmar e Astana o Istambul enfrenta o Wolfsberger o Besiktas vai jogar em casa diante do Braga um jogo importante também nesta próxima rodada Sesc a Moscou e Ferenc Varus Porto e Rangers esse é o grande jogo dessa rodada da UEFA Europa League acho que o principal deles não tem nenhum jogo maior do que esse nessa rodada né Icaro? não tem esse grupo do Porto a gente já citou várias vezes aqui na parte esportiva é o grupo da morte né esse grupo do Porto é um grupo bem complicado é um grupo que tem o Feynard que lidera o grupo junto com o Young Boys o Rangers e o Porto aliás as três equipes é uma vitória e uma derrota até agora então esse grupo tá o que é de grupo cascadura de UEFA é muito equilibrado é o grupo G da Liga Europa e o Gent enfrenta o Wolfsberger esse jogo todos os jogos é com início às duas horas da tarde todos esses às duas horas da tarde no horário de Brasília temos também Ludo Goretz e Espanhol o Karabag Agdam enfrentando o Apoel Slovan Bratislava contra o Wolverhampton Partizan Breugrad contra o Manchester United San Etienne contra o Alexandria Young Boys contra o Feyenoord Arsenal e Vitória de Guimarães e temos outra partida também interessante que é Celtic e Lazio esse jogo esses jogos já serão mais tarde Arsenal e Vitória de Guimarães Celtic e Lazio esses jogos serão às quatro horas da tarde também às quatro horas teremos a Eintracht Frankfurt stand de Liege o Retaf enfrenta o Basel Dinamo de Kiev enfrenta o Copenhagen o Malmo time que revelou Zlatan Ibrahimovic enfrenta o Lugano o FC Lugano PSV Eindhoven enfrenta o Lask-Lins o Rennes enfrenta o Kluge Sevilla e Dudelange Sporting contra o Rosenborg Trabsonspor contra o Krasnodar duelo turco fechando essa rodada da UEFA Europa League o clássico o jogo da Turquia é um jogo muito interessante de Trabsonspor e o Krasnodar e como você já citou Gabriel outro jogo interessantíssimo esse jogo do Celtic versus o Lazio duas equipes muito tradicionais muito tradicionais tem aquele fato a torcida da Lazio que é uma torcida mais fascista a gente pode dizer os ultras da equipe da Lazio contra o outro lado os católicos do Celtic então vamos ver tem esse conflito de ideologias também além do grande jogo que será realizado lá em Glasgow a capital da Escócia e lembrando que é um duelo direto pela primeira colocação do grupo lembrando que o Celtic está em primeiro com uma vitória e um empate e depois é seguido pelo Kluge e a Lazio dois times com três pontos conquistados e o Rennes com apenas um então pode se definir quem vai ficar na primeira colocação depois dessa rodada exatamente é um grupo que está um pouquinho complicado por enquanto a Liga Europa ela não tem o nível técnico da Champions League mas a dedicação a entrega é muito mais complicado você vencer a Liga Europa porque são times de menor expressão menor expressão que eu digo não tem o poder poder aquisitivo que nem as grandes equipes da Champions League do que você jogar a Champions por exemplo a Champions é difícil mas todo mundo tem dinheiro na Champions ou 80% das equipes tem dinheiro para você investir para trazer grandes jogadores já na Liga Europa o nível técnico é um pouco mais baixo mas ela é muito mais equilibrada então se não tivesse essa parceria de a terceira colocada da Champions vai disputar na fase de grupos vai disputar a Liga Europa seria um torneio mais com cara de libertadores que a gente tem aqui no nosso continente é verdade é verdade é o que mais se aproxima muito bem falamos então sobre o UEFA Europa League falamos sobre o UEFA Champions League não podíamos deixar de falar sobre a Copa Libertadores que vai chegando ao seu final também vamos passar pelas semifinais em que Boca e River se enfrentaram lá na bomboneira e quem levou a melhor apesar da vitória no placar neste segundo jogo foi o Boca Juniors que venceu por 1x0 mas quem acabou saindo classificado foi o River Plate Ícaro Dias aí fica aquela coisa o gol que o Boca perdeu lá no Monumental de Nunes que é a jogada do Ávila cara a cara o jogador do Boca me manda a bola lá no lá no lá na bomboneira manda a bola direta no Monumental de Nunes lá na bomboneira então isolou a bola manda pra fora se ele tivesse marcado aquele gol o Boca estaria na final amigo o bicho papão estaria na final então foi mérito do River Plate conseguir segurar a equipe chinês levando o resultado pra 1x0 conseguindo chegar na sua segunda final de Libertadores e um detalhe Max depois de muitos anos poderemos ter um bicampeão consecutivo o último bicampeão consecutivo da Copa Libertadores foi justamente o Boca Juniors na temporada 2000 2001 lembrando que em 2000 ele venceu Palmeiras jogando a final no Morumbi venceu nos primeiros pro 4x2 e em 2001 venceu a América do México com um jogo conturbado tem árbitro brasileiro que não pode nem pisar na cidade do México que o pessoal já quer matar ele enfim bem complicado e do outro lado passou o caminhão né Max exatamente falando aí só complementando o gol do Boca Juniors foi marcado pelo Giancarlos Hurtado ele que conseguiu fazer o gol já próximo ao final do jogo faltando 10 minutinhos pra acabar houve uma pressão do time do Boca porém sem sucesso então até o finalzinho do jogo ficou se segurando o time do River Plate que conseguiu um ótimo resultado apesar da derrota que se classificou com o placar agregado de 2x1 já na outra do lado oposto ali do chaveamento os brasileiros se enfrentaram Flamengo e Grêmio e na primeira partida houve um equilíbrio que se daria como natural entre as equipes né então tivemos o placar de 1x1 na primeira mão e na segunda meu querido o Flamengo do Jorge Jesus resolveu passar o carro pra cima do Grêmio e nunca se espera um placar tão elástico como o de ontem foi 5x0 para o time do Flamengo um show em que Gabigol marcou duas vezes Bruno Henrique marcou também Pablo Mari e até o Rodrigo Caio fez gol nessa semifinal rapaz eu tava voltando do jogo que a pára esportiva foi cobrir do basquete Pinheiras e Bauru jogo realizado no Henrique Vila Boim e o pessoal começava a gritar gol falei não peraí tá 1x0 a gol 2x0 eu achei que começou a virar Brasil Alemanha devido a facilidade do jogo do Flamengo depois eu consegui ver o jogo na internet o Flamengo jogando muito bem mostrando que é realmente o time a ser batido dentro do continente o time que tem condição de igual pra igual pra jogar com as grandes potências do futebol europeu se vai ganhar ou não é outra história mas tem condição de jogar de igual pra igual e se a gente for pegar bem o primeiro jogo lá no Olímpico teve aqueles 3 gols do Flamengo que foram impedimentos minimétricos que precisou do auxílio do VAR se não contasse esse auxílio do VAR muitas pessoas chamam de Varmengo porque o Flamengo tá sendo algumas pessoas entendem que o Flamengo tá sendo ajudado pelo pela o árbitro de vídeo mas se fosse validar os 3 gols da equipe do Flamengo lá no sul mais essa goleada teríamos um sonoro 9x1 e detalhe o Grêmio não chutou em gol o Grêmio não viu a cor da bola e o Renato Gaúcho acabou sendo motivo de chacota por conta da declaração que ele havia dado que o Grêmio tava jogando o melhor futebol do Brasil e aí as coisas foram um pouquinho aquém do que ele esperava ele foi muito mal na coletiva até uma mulher grave marcaria gol no Grêmio eu acho que você também tem que prezar pelos seus jogadores você não pode ter aquela história popular fogo amigo Renato Gaúcho cometeu esse fogo amigo no último porque no primeiro tempo até que houve equilíbrio saiu o primeiro gol o gol marcado pelo Bruno Henrique uma folha bizonha bizonha do Paulo do Paulo Vítor ele acabou cometendo não só aquela falha tiveram algumas outras falhas do goleiro do Grêmio que não conseguiu ainda se encontrar não passa segurança pelo menos os dois goleiros tanto o Júlio César quanto o Paulo Vítor não passam segurança o Grêmio sente muito a ausência do Marcelo Gura o Grêmio que ficou durante um bom tempo com o Vítor goleiro da Atlético Mineiro eu vou ser bem sincero com você eu senti que o Júlio César pelo menos na partida que eu fui fazer a reportagem São Paulo e Grêmio aqui no Morumbi o Júlio César mais seguro do que o próprio Paulo Vítor o Júlio César era a reserva no Fluminense conseguiu a titularidade no finalzinho do ano passado é que o torcedor gremista ele sente falta do Marcelo Gura o Milagroi como ele se chamou porque era um cara que veio da base é um cara que com o perdão do Palavriado com o meu pão o diabo amassou porque teve que fixar reserva do Vítor depois teve que se tornar reserva do Dida não tinha confiança aí o Roger Machado e o Felipão começaram a dar essa confiança para o Marcelo Gura e virou um excelente goleiro mas ficou uma bela numa proposta do Aitirat jogador de futebol a gente sabe que a carreira de jogador de futebol é uma carreira curta tanto que vários eles acabam se tornando nossos colegas de profissão depois que se aposentam e o cara pega e fala não eu vou fazer uma pé de meia e com isso o Grêmio não se precaveu e trouxe o goleiro é até uma das perguntas que a gente tem no nosso grupo da Pó Esportiva o Resenha era pô o Grêmio não vai contratar goleiro não não vai e deu nisso se o Grêmio tivesse um goleiro um pouquinho melhor talvez ele conseguisse equacionar as ações contra o Flamengo até o Jeromel ficou assim na hora do quinto gol começou a olhar pro céu dar uma de Davi Luiz tipo meu Deus o que que tá acontecendo mas mostra que o Flamengo veio muito forte e só pra finalizar da minha parte o Flamengo que não chegava no final de Libertadores após 38 anos e do outro lado um River Plate que nos últimos 6 anos chegou a exatas 4 finais de competições sul-americanas uma final da sul-americana de 2014 final de Libertadores de 2015 final da Libertadores do ano passado e agora mais uma edição da Libertadores o River que fez bem ter sido rebaixado porque hoje em dia é o gigante na América do Sul e mostrando também que o futebol argentino apesar de não viver o seu melhor momento não ter o seu o seu ápice nesse momento consegue ainda boas campanhas dentro da Libertadores assim como no ano passado em que a final foi a Argentina e nesse ano mais uma vez um time argentino chegando na finalíssima mostrando que não morreu o futebol argentino não teve sorte o Boca o Boca conseguiu passar bem pelo Atlético Paranaense e também pela LDU já o River teve uma pedreira o Cruzeiro eliminou o Cruzeiro nos pênaltis se eu não estou enganado o Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis perante ao River Plate que teve a decaída da equipe do Cruzeiro depois pegou o Solorenzo ganhando o Solorenzo e agora encarando aqui a equipe do Boca vencendo no Monumental e conseguindo o resultado positivo para levar a classificação para a grande final que não se sabe só para a gente não se alongar tanto para quem também está ouvindo não ficar tão cansado não se sabe ainda se a final vai ser em Santiago devido aos problemas que o Chile vem passando assim como no futebol feminino que estamos nas quartas de final da Libertadores Feminina com presidentes brasileiros que nem o Corinthians e também a Ferroviária de Araraquara quase não rolou a Libertadores Feminina no Equador e também está rolando esse sério risco de não rolar a final também em Santiago que está marcada para o dia 23 de novembro finais de Libertadores tem se tornado verdadeiras novelas hein caro Dias vamos aguardar piadas para a mão da fora porque não dá para você acreditar por ano passado não teve final de Libertadores esse ano pode não ter a final da Sul-Americana que era para ser em Lima mudaram para o Defensores de Alchaco o feminino também sofrendo bastante quase não sendo realizadas as partidas então está feia coisa no nosso continente é isso aí muito bem vamos agora então encerrar o nosso programa gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que tem acompanhado o nosso futebol na veia agradecer também ao Ícaro Dias mais uma vez suas considerações finais por favor agradeço demais você para ouvinte na nossa décima edição quem diria que chegaremos a dez edições né Gabriel o projeto começou aquele piloto rumo ao vinte vamos ver rumo ao vinte agora a meta é chegar a vigésima edição tenho fé em Deus que a gente vai conseguir agradecer a você que pode ouvir que está acompanhando que está gostando que siga as nossas mídias sociais Twitter Facebook Instagram Youtube depois o Max sabe já tem a colinha das relações ele passa para vocês podem ouvir muito obrigado e até a próxima semana aliás Gabriel o próximo programa vai ser o dia das bruxas rapaz é verdade já estamos dando a letra para os nossos colaboradores para os nossos repórteres para ver qual vai ser a piadinha que eles vão fazer que a gente sempre grava na quinta-feira porque sexta-feira já começa toda a rodada do futebol fora qual vai ser a piadinha que eles vão soltar na sexta-feira então já está dando o recado muito bem então próximo programa com tons de tons sombrios ou não espero que vai rolar o thriller eu acredito que vai ter um ouvinte nós vamos colocar o trigger talvez vamos aguardar para o próximo boletim para a próxima rodada de boletins bom gostaria também de agradecer a todos os polio ouvintes todo mundo que acompanha o nosso programa futebol na veia aqui na poliesportiva e não deixe de acompanhar então as nossas redes sociais vamos lá vamos começar pelo facebook facebook é www.facebook.com barra rádio poliesportiva no nosso instagram arroba rádio poliesportiva temos também o nosso twitter arroba r poliesportiva e claro também nos acompanhe no youtube a nossa página do youtube com todos os nossos vídeos principalmente do nosso futebol na veia então acompanhe se você quiser saber de tudo que está acontecendo acompanhe as nossas mídias sociais e saiba sobre basquete vôlei futebol também tem basquete vôlei futebol automobilismo tênis diversos esportes você vai acompanhar tudo você sempre vai ficar bem informado com a poliesportiva e também com futebol na veia siga também lá no instagram arroba futebol na veia tá bom e claro também o site www.futebolnaveia.com.br e rádio poliesportiva .com.br eu sou Gabriel Marques me despeço de mais esse programa nosso décimo programa muito obrigado mais uma vez valeu fui até a próxima termina agora futebol na veia na poliesportiva .com.br